É a Nai, a Alemarte, diretamente da favela, tá bom? Eu sou a Madre aqui da favela, é loja vídeo quebra Vivo na loucura, não na emoção Tama e na sintonia, na mesma batida Só adrenalina e vários joguetão Só adrenalina, ai, ai, ai Só adrenalina, ai, ai, ai Eu vou acelilar, a famosa tag em zera Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Eu vou acelilar, a famosa tag em zera Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela É a Missi Nai, é o Pizea, é o Alemarte Eu vou acelilar Diretamente, Cristão de Lovefax Ele é a Madre aqui da favela, eu sou a chave de quebra Vivo na loucura, não na emoção Tama e na sintonia, na mesma batida Só adrenalina e vários joguetão Só adrenalina, ai, ai, ai Só adrenalina, ai, ai, ai Eu vou acelilar, a famosa tag em zera Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Eu vou acelilar, a famosa tag em zera Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Hoje eu e ela, é só a Madre aqui da favela Alemarte no beat, só a entrada Agora que tá quebrada, pô Pega a visão Diretamente, Cristão de Lovefax Eu vou acelilar